Bem, como o pastor Lobo nos falou, ele disse que eu poderia pregar qualquer tema relacionado a libertação e eu confesso a vocês que eu fiquei orando a semana toda e o Espírito Santo colocou no meu coração pregar um tema que falasse de libertação, mas como alguns sabem, nós somos pastores na área de família, também falasse a respeito de família, por quê? Porque há muitas famílias, irmãos, que estão vivendo escravizadas e com certa tristeza até no coração que digo isso, que às vezes algumas famílias até mesmo dentro das nossas igrejas estão vivendo escravizadas por conceitos, por ideologias, por filosofias, por pensamentos, enfim, por uma série de fatores. E eu queria, enquanto você está aí sentado, olhando aqui para mim, que você pensasse o que é que tem roubado a paz, ou melhor, o que é que tem roubado a liberdade da sua família? Há coisas lá na sua casa, há coisas no relacionamento familiar, no relacionamento conjugal, no relacionamento pais e filhos, no relacionamento entre irmãos, o que é que tem, quais são as coisas que tem impedido a sua família de avançar, de caminhar, de viver um novo tempo do Senhor, um novo tempo que Deus preparou, cheio de vitórias, cheio de bênçãos, porque a família, irmãos, é projeto de Deus. Deus, em primeiro lugar, não criou nenhuma família para que ela fosse desfeita. Ao contrário, em Malaquia, você pode ler, Deus odeia o divórcio. Propósito de Deus não é que as famílias se destruam. Propósito de Deus é que a sua família seja como a família do próprio Senhor Jesus Cristo. que a paz habite na sua casa, que haja lá harmonia, que haja comunhão, mas é isso que acontece lá? Se é, glória a Deus. Aleluia. E se não é, glória a Deus, porque vai passar a ser. Amém? É isso aí. Mas pense, o que é que porventura tem te impedido lá de viver os planos de Deus? O orgulho tem sido uma barreira que tem impedido a sua família de viver a verdadeira liberdade em Cristo? Eu observado que às vezes pessoas ficam escravizadas a vida inteira por causa do orgulho. Pais que não falam com os filhos. Filhos que não falam com os seus pais. E chega dia dos pais, às vezes dia das mães, dia das crianças. Dia dos pais já passou, né? Mas vamos ter agora o dia das crianças. Se o seu filho for como o meu, ele vai dizer que é criança e que é presente. Está maior do que eu, o menor. Mas às vezes o maior presente que nós podemos dar, às vezes não. O maior presente que nós podemos dar aos nossos filhos é a nossa própria presença. É o nosso abraço. Mas às vezes alguns pais, por causa do orgulho, picuinhas, vivem escravizados, isolados e não conseguem se relacionar com seus filhos. Outro problema muito comum, perfeccionismo. Algumas, alguns cônjuges, algumas pessoas extremamente perfeccionistas, vivem escravizadas por esse perfeccionismo doentio. E eu conheço até um caso de um casal, esse casal era lá do Rio de Janeiro. Que uma vez o marido, conversando comigo, ele confessou. Eu não tenho alegria nenhuma de entrar na minha casa. Porque ele tinha um tapete branco na entrada da sala dele, lindo. Eu fui lá, eu vi o tapete. Parecia de algodão. Mas parecia que o tapete valia mais do que ele. Porque quando ele tinha que entrar em casa, ele não podia tocar no tapete. O tapete tinha franjinhas, as franjinhas eram penteadas. Tente imaginar isso. Você ri porque não era a sua casa. Porque se fosse, teria a mesma coisa. Aí de você que despenteasse a franjinha do tapete, arrumava uma confusão. Legalismo. Irmãos, excesso de lei. Por outro lado, o anarquismo. A ausência de lei. E o anarquismo tem escravizado muitas famílias. Porque com a perda de valores, pais e filhos ficam escravizados dentro de si mesmos. Quem não acreditava um negócio desse? Não acreditava um negócio desse. Se comunicam com mais pessoas através do próprio celular do que dentro da sua própria casa. Segundo estatísticas, adolescentes têm mais relacionamentos com outros adolescentes do outro lado do mundo do que com o próprio pai, com a própria mãe, com quem convive todos os dias. E esse é outro tipo de escravidão. Não sei, imagino que você também já deve ter observado. Vai numa praça de alimentação de um shopping. Ontem mesmo eu estava esperando as crianças com o Simone no carro. Eu falei assim, amor, dá uma olhada. E tinham duas meninas. Eu não sei o que era aquilo, se era um bar, né, meu amor? Não sei o que era. Mas tinham duas meninas e dois meninos. E no nosso tempo, duas meninas e dois meninos numa padaria, num bar, normalmente estariam fazendo o que, Jonas? Paquerando, né? Olhando, conversando. E não. As duas meninas no celular e os dois meninos a mesma coisa. E nem se olhavam, acho que nem perceberam que estavam ali. E se você for numa praça de alimentação, você vai ver algumas famílias, todas, com o celular na mão. E não trocam uma palavra com a outra. Escravos de um mundo virtual. Pastor, por que você está falando tudo isso? Curto de libertação, tem nada a ver. Pensei que a gente ia vir aqui para, perdão da expressão, expulsar demônio, fazer exorcismo. Não, irmãos. Esse é outro tipo de libertação. Mas existem muitas coisas escravizando você e a sua família, impedindo vocês de viverem a plenitude que Deus quer que você viva enquanto família. E algumas dessas coisas não tem nada a ver com ele. Tem a ver com decisões que nós tomamos na nossa própria vida. Por isso que eu quero tentar caminhar com você hoje, nessa noite, pouco tempo, sobre a verdadeira, ou pelo menos o verdadeiro caminho, o caminho para a verdadeira liberdade familiar. Como? Pastor, você falou tantas coisas aí. Como? Como eu encontro um caminho para que a minha família não se torne escrava de nenhum dessas coisas que você falou aí? Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Gálatas, capítulo 5. O texto que nós vamos falar é do verso 1 até o verso 15. Você pode permanecer com a sua Bíblia aberta. Mas nós vamos ler apenas os versos 13, 14 e 15. Leir, por favor. Se você quiser projetar, pode projetar. Mas ainda assim eu vou pedir que você abra a sua Bíblia e fique com ela aberta. Eu não trouxe os textos todos no PowerPoint, viu irmãos? Você vai ter que abrir a Bíblia e ler. E é bom que lê mesmo. Entende, irmãos? Enquanto você vai abrindo, mais... Eu já falei isso uma vez aqui na igreja. Mais importante do que ser liberto é se manter liberto. Ser liberto não é que é fácil. Não é fácil, não. Tem um preço. Mas se manter liberto, o preço é maior ainda. E uma das coisas que eu tenho aprendido nessa caminhada é realmente voltar às origens, voltar ao texto bíblico. E quem sabe até voltar a carregar a Bíblia de papel. No mundo virtual a gente só carrega tudo no celular, né? É tudo muito prático. E às vezes a gente pode ficar escravo também dessa praticidade. Eu nem falei disso. Mas é mais uma coisa. Então vamos lá. Mantenha a sua Bíblia aberta aí. Gálatas capítulo 5. Partido verso 13. Olha lá. Foi para a liberdade... Não, 13. Aí deu 13. 13. Aí... Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. 14. 14. Toda lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra lida. Muito obrigado, ó Deus, porque essa palavra, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes. E Senhor, usa essa palavra para libertar as famílias aqui nesta noite. Nós sabemos, ó Deus, que o caminho para a verdadeira liberdade da família está em Cristo. Não existe outro caminho. Por isso, Senhor, me ajude a ajudar os teus filhos nesta noite, a compreenderem que nós podemos facilmente ser enganados por tantas sutilezas. Mas se nós nos mantivermos fiéis aos princípios da tua palavra, àquilo que Jesus Cristo nos ensinou, nossas famílias verdadeiramente serão livres. Fala conosco, Pai. Nós queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém, irmãos? Então, só para que você saiba um pouquinho, de maneira assim, bem rapidinha, carta escrita aos gatos, foi escrita pelo apóstolo Paulo. Há algumas divergências em relação à questão de data, mas isso não tem muita importância. O importante é você saber que essa carta é uma carta que trata de duas coisas especificamente. Paulo trabalha isso. As obras da carne e a lei, talvez só vão te conduzir à escravidão. Mas se você conhecer a graça que há em Cristo Jesus, aí você encontrou o caminho para a libertação. porque como falamos na oração, o verdadeiro caminho para a libertação está onde, irmãos? Em Cristo. Não tem outro caminho. O restante é só você ficar meio que andando em círculo, como se você ficasse dando voltas. E você não vai encontrar uma direção segura, nem na filosofia, nem nas outras ias, para a gente economizar aqui, nem nos seus próprios conceitos, nem no seu idealismo. E às vezes o idealismo tem sido uma outra arma que o inimigo tem usado para escravizar alguns. Porque uma coisa é o ideal. Pastor, mas isso seria tão bom. O ideal seria assim. Só que a realidade é diferente. Uma coisa é o ideal daquilo que nós imaginamos que poderia ser bacana na nossa casa, na nossa família. Outra coisa é a realidade que você vive lá. E isso faz toda a diferença. Quer ver um exemplo? Simples. O ideal. O ideal é que a sua família se reunisse todos os dias para fazer culto doméstico. tivesse um tempo diário de leitura bíblica, de oração, de busca pela presença de Deus. Não responda. É isso que acontece lá? Eu falei para você não responder porque eu não quero constranger ninguém. Mas é isso que eu estou falando. Essa é a diferença entre o idealismo e a realidade. Porque nós vivemos essas tensões da vida. E bom seria também, eu poderia dar vários exemplos aqui de relacionamento conjugal, de relacionamento pais e filhos, de ideais que você imaginou, coisas que você pensou quando vocês estavam lá no altar, mas de repente algumas coisas aconteceram diferentes. e aqueles ideais que você tanto sonhava não aconteceram ou se perderam pelo caminho e de repente você pode estar dentro da sua própria casa meio que ilhado. Entende isso? Isolado. Preso no seu mundinho. Porque você não consegue se libertar. E tornou-se escravo dos seus próprios pensamentos, dos seus próprios ideais. Mas que bom se esse for o seu caso que você vê aqui essa noite. Porque há esperança. Como o pastor Sebastião disse, Jesus Cristo está aqui. E ele quer te libertar de todos esses enganos que facilmente, irmãos, nós podemos ser enganados. O Espírito Santo quer abrir os nossos olhos espirituais nesta noite. Para que nós possamos ver aquilo que talvez nós ainda não conseguimos ver. O Espírito Santo quer te mostrar que a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria que você procura, não está nas coisas. E você pode ter muitas coisas. Mas está em Cristo. E numa caminhada com Ele. Numa caminhada que vai te conduzir a esse caminho da liberdade. Olhando para o capítulo, para o versículo 1 do capítulo 5, que nós acabamos de ler, nós lemos apenas o 13. Mas olhando para o verso 1, você vai perceber lá, primeira orientação paulina. Se você quer encontrar, irmãos, o caminho da verdadeira liberdade, você precisa perseverar em Cristo. O texto está lá. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes. Permaneça firme em Jesus. Há muitas pessoas e também muitas famílias ouvindo tantas coisas nesse tempo. Não sei você, mas eu mesmo, quando ligo a televisão, e não estou falando de coisas de fora do ambiente religioso, não. Estou falando até mesmo do próprio ambiente religioso. Se você passa em alguns canais, algumas emissoras, e nós não vamos citar nomes aqui, obviamente, por uma questão até de respeito, mas você ouve dizer tanta coisa a respeito de Deus, que os meus próprios filhos, às vezes, vêm conversar comigo. Pai, mas fulano diz uma coisa. E agora? São tantos conceitos, são tantas palavras diferentes, que às vezes, causam mais confusão, do que traz esclarecimento. Por isso que o apóstolo Paulo diz, vocês têm que permanecer firmes em quem? Em Cristo. E ele, lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, verso 14, disse que nós não deveríamos ser como meninos inconstantes. Já viu meninos inconstantes? Se você tiver um filho, provavelmente você já viu um menino inconstante. Que hora que é uma coisa, hora que é outra. Aliás, né, vamos ser bem honestos, será que às vezes nós não somos esses meninos inconstantes? Uma hora você quer, daqui a pouco não quero mais. E tem uns que ainda faz birrinha, agora eu não quero. Queria antes. Se você não deu antes, agora eu não vou. Agora eu não faço. Fico brabinho. Parece que era mais ou menos alguma coisa parecida como essa que estava acontecendo lá na galáxia com aqueles irmãos. Uma hora queria, outra hora não queria. Uma hora permanecia firme na palavra, outra hora não permanecia. E quando a gente vive essa inconstância, aí é que está o risco. nós podemos ser facilmente enganados, como o Paulo vai dizer, fraudulosamente, como o texto está lá, sendo jogado para cá, sendo jogado para lá, você pode ser facilmente induzido ao erro. Pare e pense. Quantos erros nós já cometemos na nossa vida, na nossa própria família, por não ouvirmos ou não obedecermos a palavra de Deus. Porque como o similarista Marcos leu aqui, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe qual é o problema hoje? É que a verdade foi relativizada. Nós vivemos no mundo com muitas verdades. E no mundo onde tudo é verdade, no final nada é verdade. Mas queria te dizer uma coisa. A verdade tem nome. E o nome da verdade se chama Jesus. Jesus. E você abrir a sua Bíblia em João 14, 6, e você vai ouvir Jesus dizendo assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém, irmãos? Portanto, a verdade tem nome. E o nome da verdade se chama Jesus. Então, não precisa ficar ouvindo várias verdades a respeito de vários assuntos. Faz o seguinte, pega a sua Bíblia. Separa tempo para estar com Deus. Busque a Deus e você vai encontrar a verdadeira, pode parecer redundante, mas a verdade, a verdadeira verdade. Verso 3, você pode perceber do capítulo 5 de Gálatas, que o convite paulino é, ele diz ali, todo, eu falo de novo com vocês, todo homem que se deixa circuncidar. deixa eu dizer uma coisa para vocês a respeito disso. Na realidade, o problema que o apóstolo Paulo está tratando aqui é a questão da salvação. Pela obra ou pela graça? Esse é o problema, basicamente. E em obra aqui, lesse também o rito da circuncisão. Porque o judeu, o judaizante, ele tinha, toda vez que ele se... melhor, aos oito anos, aos oito anos, aos oito dias de idade, ele era levado ao templo e passava por um rito. O rito que hoje nós chamamos de operação de fimose. Esse era o rito. Mas quem não fosse judeu, quando se convertia, aí sim, tinha que passar pelo mesmo rito, segundo a tradição judaica. E esse é o problema aqui. E Paulo está dizendo, vocês são escravos de um rito. E Cristo vos chamou para a liberdade. Não é para viver nessa escravidão. Não é para ficar aí, sendo de novo enganado. Não é para isso. Vocês foram chamados para ser libertados porque vocês têm Cristo. E quem tem Cristo, não precisa, nem de circuncisão, nem de incircuncisão. Ele mesmo vai dizer isso. Só que, havia essa disputa. E a escravidão, no caso dessa igreja, desses irmãos, era religiosa. Eles estavam muito mais preocupados com a religiosidade, com os ritos, do que com a própria fé cristã. E aí nós podemos aplicar também esse princípio para a família. Você, quando você chega na sua casa, o que é que mais te preocupa? o rito? Ou, de fato, a prática cristã sendo exercida no seu próprio lar? Melhor, quem nós somos quando voltamos para casa? Quem nós somos quando passamos daquele portão ali para fora? como nós agimos? Como nós andamos? Aí é muito interessante que tem algumas pessoas que dizem Ah, pastor, mas aí é muito difícil. Principalmente quando você lidar com um jovem, né? Ah, pastor, é muito complicado. Tem uns que ainda usam a Bíblia. Sabe como é, a carne é fraca, mas o espírito vivifica. E aí nós encontramos o crente Raimundo. Conhece o crente Raimundo? Alguns conhecem, né? O crente Raimundo é um pé na igreja, o outro no mundo. Ele fica assim. Hora está aqui e hora está lá. Por quê? Porque está escravo do rito. Escravo da religiosidade. E Deus usa o apóstolo Paulo para libertar os irmãos lá da igreja de Galáxia e também quer usá-lo para nos libertar desta noite desses ritos. Porque, irmãos, não tem jeito. Há algumas situações na vida em família, há algumas situações na nossa vida pessoal que rito nenhum, que religião nenhuma, nem a nossa, pode resolver. Você acredita nisso? Mas eu tenho certeza que Deus pode. Existem coisas na minha vida e na sua vida e você sabe que a religião não dá conta. Mas Deus dá. Ele tem a palavra. Ele tem a resposta. Ele tem o poder. Ele tem o domínio. Ele tem a majestade. Ele é Deus, irmãos. E você pode olhar assim como você fez na hora da oração para esse seu impossível aí que não há respostas, que a religião não pode responder. E você pode olhar para Deus e dizer, Senhor, aqui está o impossível da minha família. Aqui está aquilo que tem escravizado a minha casa. Aqui está o que tem escravizado a minha vida. e Deus vai ouvir a sua oração. E pode acreditar, Ele vai te libertar de toda a escravidão. Porque Deus não nos chamou para viver escravos, mas para sermos livres. Pastor, mas o que eu faço é complicado. Irmãos, eu imagino que também deveria ser bem complicado para esses irmãos aqui da galáxia. Tente imaginar o que é você ter um grupo de líderes religiosos e dizer, não! Você tem que passar pelo rito. Não! que Jesus, essa palavra, o evangelho, não é suficiente. Olha, se você morrer assim, você vai para o inferno. Claro que eles não diziam isso lá, mas eu estou dizendo aqui. Tente imaginar o que é você ficar ouvindo isso o tempo todo. Alguém te apontando o dedo. Alguém te culpando. Alguém te criticando. Já viveu isso na sua casa? Não, né? Aqui ninguém viveu isso. Só em outros lugares. Mas é terrível, irmãos. Quando você tem alguém o tempo todo com o dedo apontado para você. E aí, qual é o remédio? De novo, apóstolo Paulo. E Efésios 6, aí você pode partir lá a partir do verso 10. e lembrar, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Verso 12, ele vai dizer, porque nós não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue. Você não tem que lutar contra o seu cônjuge. Você não tem que lutar contra os seus filhos. Você não tem que lutar contra as pessoas que convivem com você na mesma casa. Porque esse caminho é um caminho de escravidão. Mas quando você começar a lutar contra aquilo que está por detrás do seu cônjuge, que talvez nem ele saiba. Nem ele saiba. Quando você começar a dobrar o seu joelho contra aquilo que está por trás dos seus filhos, enganando, cegando o entendimento, aí você vai obter vitória. Porque essa batalha, irmãos, ela não é humana, ela é espiritual. E se a batalha é espiritual, as armas são espirituais. Se eu tiver um problema no meu joelho, não adianta eu tomar um remédio para dor de cabeça. Porque não vai curar. Se for fratura, então pior ainda. Eu tenho que procurar quem? O especialista daquela área. ir lá e resolver o problema. Não adianta tomar um remédio para uma doença que você não tem, que é outra. Entendeu? É preciso compreender que essa luta, essa batalha, que talvez você viva na sua casa, não é humana, é espiritual. Então use as armas espirituais. e na sequência do texto, você tem toda a armadura à sua disposição para você poder colocar em prática e vencer as batalhas. Irmãos, ah, pastor, mas é difícil. Como é que vai ser? se você for fiel, se você permanecer firme, Deus vai te honrar. O maior impedimento para conquistarmos algumas vitórias na nossa casa, o maior impedimento, às vezes, para conquistarmos a liberdade dentro da nossa própria casa, não está no outro, está em nós mesmos. Às vezes, nós conversamos com pessoas que dizem assim, pastor, mas eu não acredito mais no meu casamento. Eu não acredito que o meu cônjuge possa mudar. Pode. Pode. Não desista. Deus pode mudar. Porque se você não acreditar, realmente, aí é mais um problema. Mas se você acreditar, o Espírito Santo pode mudar. Vamos lá. Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, para que a sua família possa encontrar o caminho da verdadeira liberdade. Não retroceda. E aí você tem os versos 4, 5, 6, não precisa passar, que é a questão que eu já falei da própria circuncisão. O que estava acontecendo? Eles estavam voltando atrás. E muito especialmente ali, no verso 8, ele vai dizer que essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Por quê? Porque Cristo não persuase ninguém a voltar para trás. Ao contrário, Cristo nos impulsiona para irmos para frente. irmão, Jesus quer que você vença em todas as dimensões da sua vida, amém? Jesus não fica puxando ninguém para trás, não. A religião faz isso. O rito faz isso. O tempo todo te culpando. O tempo todo te acusando. O tempo todo te impedindo de caminhar. Mas Jesus não. Jesus não. Jesus é o contrário. Ele quer que você vá, ele quer que você caminhe. Enquanto a religião às vezes põe um jugo sobre nós, Jesus tira o jugo. Ele diz lá em Mateus 11, você que está cansado, você que está sobrecarregado, vinde a mim. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Então Jesus não quer te puxar, ficar ali, te amando. Não, ao contrário. Ele quer que você caminhe. Ele quer que você viva a vida abundante de estar lá em João 10, 10. É isso. Esse é o plano de Deus. Esse é o propósito de Jesus para a minha e para a sua família. Mas você precisa se libertar desse jugo. Por que que às vezes esse jugo aprisiona a gente? Verso 9, Paulo vai dizer um pouco de fermento leveda toda a massa. e aí é que está o problema. Esse pouquinho de fermento. Eu fui dar uma estudada rápida, básica para dizer para você. Sabia por que o fermento faz a massa crescer? Claro, tem todo um processo. As donas de casa estão me olhando assim. Mais uma para eu aprender hoje. E algumas estão dizendo não, eu já sei. Tem todo um processo. Mas cientificamente falando, quando se aquece, você liga o forno lá, se aquece, o fermento ele solta duas coisas basicamente. Gás carbônico e álcool. O gás carbônico penetra na massa do trigo e cria pequenas bolhas nas microcélulas e por isso a massa cresce. Olha, pastor Henrique também é cultura. Depois você vai no Google e você vai achar tudo isso. Cultura inútil. O álcool altera o sabor. Mas por que eu trouxe essa cultura inútil? Porque às vezes esse pouquinho de fermento pode levedar a nossa família. Como? um conceito errado. Não precisa de nenhum conceito. Um pensamento errado. Uma atitude impensada. Uma palavra maldita. Maldita nos dois sentidos da palavra. Maldita de maldição e maldita mal empregada. Dita numa hora errada. pode levedar a sua família. E assim como o fermento nesse processo faz as moléculas se separarem e por isso a massa cresce na nossa família. Essa levedura eu diria maldita pode criar um distanciamento emocional físico e também aquilo que você pensou entre você e o seu cônjuge. Como nós podemos irmãos ser facilmente seduzidos e enganados por esses pensamentos que vão nos afastar um do outro. O álcool que altera o sabor da massa pode alterar o seu humor. pode alterar a sua alegria. Pode alterar a sua paciência. E aí de repente uma coisa pequena que acontece como já levedou toda a massa como já está tudo lá bagunçado você dá uma resposta indevida e põe tudo a perder. Ao invés de aproximar mais os seus filhos de você você o afasta mais ainda. Ao invés de aproximar o cônjuge o cônjuge fica mais distante. Por isso que nós temos que conhecer a palavra. Quais são os pensamentos que permeiam a nossa mente principalmente quando nós estamos lá em conflito das dificuldades das lutas às vezes a pessoa vem para a igreja e olha esse fermento que leveda toda a massa aí começam a acontecer coisas ruins já aconteceu com você? Pô, mas me converti fui para a igreja parece que piorou agora que a coisa está complicando mais ainda aí logo alguém se encarrega e diz está vendo você fica indo para a igreja é isso que dá é só luta é só sofrimento aí ó foi casar vivia tantos anos tantos anos nunca teve problema aí foi casar olha o que aconteceu viu? bem feito casou você não Mário é benção Mário você é benção mais outros bem feito casou agora tem é esse fermento que faz livre da massa é esse tipo de palavra aí que você tem que dizer esse tipo de palavra vai embora daqui eu amo a minha família eu amo o meu cônjuge eu amo as pessoas que convivem comigo Deus vai me eu amo a minha igreja eu amo Jesus Deus vai me abençoar mas para isso acontecer irmãos você tem que fazer como o apóstolo Paulo diz e muito interessante você está oferecendo graça ou você está fazendo exigências querendo mudança do legalismo porque Paulo dá a dica vocês foram chamados a liberdade quem é chamado para andar em liberdade irmãos tem um primeira coisa tem um coração gracioso você precisa de um coração gracioso interessante que Jesus vem em graça e em verdade como diz o texto bíblico repare que a graça está antes da verdade às vezes nós somos muito verdadeiros eu não estou dizendo para ser mentiroso não mas às vezes nós estamos muito mais preocupados com a verdade com a verdade com a verdade e esquecemos da graça nós não seremos julgados por aquilo que fazemos mas seremos julgados pela nossa misericórdia você tem exercido misericórdia na sua família porque pode ter certeza irmãos misericórdia graça liberta ai pastor mas minha família está escravizada derrama a graça lá derrama a misericórdia lá quando você faz alguma coisa errada eu pelo menos quando faço alguma coisa errada que eu vou lá falar com a Simone o que eu já espero eu espero o que você espera eu espero o perdão dela eu espero que ela tenha misericórdia de mim da mesma forma você deve agir porque quando a gente erra a gente espera que o outro tenha misericórdia mas quando o outro erra a primeira coisa que você faz não te disse eu falei olha ai por que que a gente age assim não não pode ser assim tem que ter graça tem que exercer misericórdia porque irmãos se nós formos graciosos se nós formos misericordiosos não tem nada que ninguém nem o diabo nem nada que possa escravizar a nossa família porque a escravidão e Paulo vai dizer isso já no final se vence pelo amor a própria palavra vai dizer que o amor cobre uma multidão de pecados nós precisamos aprender a amar mais aliás eu tenho ensinado isso às vezes algumas pessoas que frequentam o gabinete eu tenho ensinado isso e nessa ordem quer ter uma família transformada quer ter um casamento restaurado ame mais ore mais e fale menos o problema é que a gente faz tudo o contrário a gente quer falar o tempo todo porque a conta é simples é sério vamos lá vocês estão rindo mas a coisa é séria se você amar mais talvez você não precise nem orar sério aliás nós cantamos um cântico pelo menos nós cantamos lá na central a melhor oração é amar o pessoal da antiga lembra né a melhor oração é amar a melhor oração é amar e aí vai essa é a melhor oração se você ama se você abençoa talvez não precise de orar mas você amou não pastor mas eu estou amando eu estou cuidando e não funcionou aí você ora você ora ora de joelho ora com a cara no pó faz jejum faz tudo que tem direito ora não pastor mas olha só eu já amei fiz tudo direitinho orei 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 agora eu tenho que falar não adianta porque se você já amou e já orou falar que vai resolver mesmo só vai piorar o negócio não adianta falar se com amor se com oração não conseguiu resolver não adianta irmãos pera de tempo por quê? porque tem coisas que nós só vamos resolver no amor e na oração aprendi isso com o meu pastor ali você falou a primeira vez com a pessoa ela não te ouviu você falou a segunda vez com a pessoa ela não te ouviu fala com Deus porque Deus te ouve e ele vai dar um jeito de falar com a outra pessoa estou falando sério e eu já ensinei isso irmãos e tive uma surpresa eu acho que nem ele sabe disso mas eu vou contar rapidinho aqui Simone e eu nós éramos missionários em Campinas e nós saímos de uma igreja do Rio de Janeiro que o pastor Sebastião era o pastor e nós começamos a trabalhar com o Ministério de Famílias lá junto também a gente com ele e numa dessas ida nós tínhamos um grupo de casais e tinha um casal do Rio de Janeiro que eu não vou falar o nome mesmo sendo do Rio de Janeiro mas tinha um casal até porque está sendo gravado mas tinha um casal do Rio de Janeiro que o rapaz era rimo de família ele era filho único a mãe era viúva e ele casou-se lá com a sua esposa e eles estavam passando por problemas por dificuldades no casamento e a esposa e eles nos chamaram lá pastor mas não sei o que como é que vai fazer vocês terem uma ideia só para encurtar a história a mãe dele portanto sogra dela chegava no quarto eles moravam juntos chegava no quarto do casal metia a mão na porta e se tivesse aberta ele entrava sem falar nada tento imaginar você casada e se tivesse fechada ela ficava assim na porta filho mamãe já fez o café para você vem tomar café com a mamãe a mamãe está te esperando esposa no quarto roxa louca para pegar não fazia nada só isso aí enfim e aí nós fomos olha você tem que dar eu conversei com ele ele falou pastor eu sei ela está certa ela não está errada para a esposa mas o que eu vou fazer? é minha mãe? o que eu faço? eu sou filho único minha mãe só tem a mim se eu ponho ela em outra casa ela morre de desgosto eu não sei o que fazer como eu tinha que voltar para Campinas eu falei faz o seguinte vai orando vai orando quando eu voltar a gente volta e conversa de novo e tá e fomos embora passou eu não lembro o tempo seis meses mais ou menos depois nós voltamos ao Rio de Janeiro para fazer não sei o que e aí lembrei do casal vamos lá mozinho vamos lá na casa deles visitar e vamos lá visitar quando nós chegamos lá ela estava com um sorriso aqui de orelha em orelha falei ih rapaz tem coisa nesse negócio aí e a gente tem uma coisa para contar para vocês é uma notícia assim um pouco ruim mas tem uma notícia boa é isso que você está pensando eu falei o que foi? minha sogra morreu liberdade irmãos se você orar sua vida vai mudar aí eu disse para ela assim olha amigo eu amigo quando orar por mim lembre que eu sou amigo sou amigo nada de orar para Deus livrar nada não faça isso porque você está colada com o homem ele está ouvindo a tua oração a gente ria você ria porque não era sua mãe viu e eu também mas é sério irmãos é sério era uma situação de escravidão que não tinha o que fazer o que que ia fazer? num caso como esse só oração e Deus entendeu que deveria sim terceira e última coisa para encontrarmos a libertação o verdadeiro caminho para a libertação precisamos exercer a fé em Jesus e aí o verso 13 que nós lemos porque nós fomos chamados para liberdade você tem noção disso? você foi chamado para ser livre? irmãos e se você exercer essa fé em Cristo ele vai te libertar não tem escravidão não tem não tem o que te aprisione se você crer se você verdadeiramente acreditar que esse Jesus que já libertou a tantos vai libertar a sua vida vai libertar o seu casamento não eu ia dizer que não tem sogra que se assegure não tem grilhão não tem cilada não tem armadilha não tem nada não tem nada só para que não fique uma má impressão eu amo a minha sogra viu gente estou falando sério ela me trata como um filho quando eu vou lá no Rio de Janeiro tudo bem que ela está 800 km de distância mas não é não é por isso é que a gente se dá muito bem mas não tem nada que te impeça se você acreditar que Jesus pode te libertar ele pode ele pode você precisa crer a maior dificuldade das pessoas de serem libertas é crer e exercer essa fé e como nós vamos exercer essa fé está escrito no texto mediante o que? o amor e tem algumas pessoas que pensam assim ah pastor mas agora é que pegou esse é o ponto aí do meu casamento que não dá mais jeito porque eu não sinto mais nada aliás não, não sinto mais nada não eu só sinto é ódio meu sentimento é de raiva eu não consigo nem ouvir como já ouvi isso as vezes o barulho do carro do motor do carro chegando já me dá calafrio mas quem te disse que amor é sentimento? você acha que amor é sentimento? se amor fosse sentimento você acha que Jesus teria nos amado como nos amou? o que você acha que Jesus sentiu naquela oração que ele fez no Getsemane que a agonia já vou te dar a dica que a agonia era tão grande que o suor dele se transformou em gotas de sangue? o que você acha que ele estava sentindo lá? o que você acha que ele sentiu quando ele estava sendo crucificado na cruz e disse Deus meu Deus meu por que me desamparaste? o que você acha que ele sentiu quando aqueles homens transpassaram as suas costelas com lança amor não é um sentimento irmãos amor é uma ação amor é uma decisão amor é uma atitude e eu não vou continuar falando do texto mas quero te dizer só mais uma coisa o amor não pode ser produzido pelas obras da carne que você pode encontrar a partir do verso 19 mas o amor o amor que Jesus nos deixou o amor que liberta ele é fruto do Espírito então nós precisamos pedir que o Espírito Santo de Deus inunde o nosso coração com esse amor esse amor incondicional esse amor sem limites esse amor sem reservas esse amor sem cobranças esse amor que se dá ah pastor mas isso foi Jesus mas se você ler lá a carta aos hebreus capítulo 10 verso 37 até o 39 vai dizer ainda um pouquinho de tempo e aquele que advir virá não tardará Jesus virá irmãos e ele diz mas o justo viverá pela terra e se ele recuar se ele retroceder minha alma não tem prazer nele não desista não desista por mais difícil que possa aparecer não desista Deus vai libertar você e a sua casa feche os seus olhos por favor eu não sei o que que é que porventura estava escravizando você a sua família só você e o Espírito Santo de Deus sabem quais são os desafios que vocês precisam superar o que é que tem escravizado você lá te impedido de viver a verdadeira liberdade que Cristo prometeu que lhe ofereceu mas eu quero nessa noite fazer um desafio a você o Espírito Santo de Deus está nesse lugar Jesus nos chamou para vivermos em liberdade essa liberdade não deve ser usada para dar ocasião a carne a liberdade que Jesus nos oferece não é para fazer o que nós queremos fazer porque se você fizer o que você quer você será escravo de si mesmo mas a liberdade que Cristo oferece é para fazermos o que ele fez e vivendo em Cristo aí sim encontraremos a verdadeira liberdade o desafio é muito simples você quer experimentar essa liberdade na sua vida no seu casamento no seu namoro na sua família deixa o seu lugar e vem até aqui a frente nós vamos orar por você vou convidar toda a igreja a ficar em pé nós vamos cantar não sei se vamos cantar vamos quero convidar o pastor Sebastião ele vai orar por você se o Espírito Santo de Deus falou com você e tem alguma coisa escravidão deixa o seu lugar e venha em nome de Jesus pode vir os intercessores estarão aqui orando por você pode vir irmãos é culto de libertação Deus quer te libertar de toda escravidão de toda opressão de todo engano de toda ilusão você pode ser livre nessa noite a sua família pode encontrar a verdadeira liberdade que só há em Cristo deixa o seu lugar e vem até aqui a frente nós vamos orar por você seria bom seria bom que todos os casais presídios viessem todos os cônjuges viessem ainda que você não se dê conta de que tenha algum ambiente de escravidão mas quem sabe hoje você aprendeu como não permitir que a escravidão chegue na sua casa vem mais pra frente isso você como casal a família ela é o foco número 1 do diabo diabo odeia a família mas a família também é o foco número 1 de Deus Deus ama a família Jesus nasceu em uma família Deus poderia ter feito milagre que ele quisesse ele não precisou de um homem para Jesus nascer usou a mulher mas ele poderia ter Jesus sido gerado sem homem sem mulher sem nada mas ele escolheu o ventre da mulher e fez o milagre do Deus que se fez carne então ele pode usar a sua família para fazer a vida voltar pense agora qual é o milagre pastor Maurício antes de orar quer falar pastor Maurício é o nosso é meu filho e ele é o pastor da área de integração ele sempre tem um convite muito carinhoso para você e você vai prestar atenção muito carinho é assim que faz irmãos queridos nós estamos já tivemos três encontros de discipulado tem sido uma benção nós estamos ali com quase vinte irmãos chegando estudando a palavra de Deus sendo desafiado a crescer na palavra de Deus a viver a experiência com Deus a vencer a ser liberto pela palavra eu gostaria de convidar vocês não deixe de participar toda sexta-feira às 19h nós estamos aqui aqui na sala no subsolo nós temos domingo pela manhã às 9h30 e domingo à tarde às 17h então tem horário para você não ficar de fora e temos o disciplado dois tanto às sexta-feira e como domingo pela manhã você que já foi batizado que quer aprender mais quer continuar crescendo não deixe de vir você precisa nós precisamos caminhar junto no final do culto me procura ali nos tem integração nós vamos conversar dar todos os detalhes para vocês você que é visitante de primeira vez tem uma lembrança para você ali também me procura ali para nós conversarmos e cuidar de vocês nós caminharmos junto amém? vamos orar? pai, no nome de Jesus o senhor conhece cada família aqui presente o senhor conhece o casamento o relacionamento conjugal e esse homem e essa mulher vieram de lares diferentes e cada um senhor trouxe a sua história cada um trouxe o seu jugo cada um trouxe a sua bagagem e essa bagagem senhor está interferindo nesse relacionamento de hoje esse jugo que esse cônjuge trouxe da sua família original está sendo usado pelo diabo para produzir dor tristeza perdas senhor pelo teu espírito santo traga luz da mente cada cônjuge agora para que coloque o passado na cruz quem sabe senhor aquela palavra maldita que foi proferida por um pai hoje que está causando esse fermento que está fermentando esse relacionamento está produzindo bolhas está produzindo vazios em nome de jesus seja quebrado essa fortaleza essa ferida seja sarada restaura senhor a história desses cônjuges e pai nós queremos também pedir misericórdia para que esses cônjuges esses pais sejam sarados e tenham do senhor autoridade para trazer vida para profetizar restauração para profetizar liberdade na vida dos filhos no ambiente doméstico senhor restaura comunicação senhor jesus restaura o respeito da família restaura a admiração dos cônjuges restaura senhor a admiração dos filhos para com seus pais e assim senhor toda a escravidão que o diabo colocou seja quebrada nesta noite no poder do nome e do sangue de jesus nós abençoamos essas famílias traga senhor o novo tempo obrigado pela palavra do teu filho obrigado por esse tempo em que a família aqui presente pode refletir sobre oportunidades de recomeçar nós abençoamos cada uma no nome de jesus amém amém